Qual seria a própria categoria que a gente tá na sétima? Vamos pra revelação Revelação, o que que é? Lembra da Kodak? Você tirava uma foto? Eu quero convidar pra entregar junto com a Vandinha o escritor Fabrício Viana Fabrício tá aí? E eu quero entregar uma pequena homenagem também do prêmio Papo Mix pra entregar junto com a Vandinha Que é o prêmio revelação Vamos ficar olhando ali, Vandinha Vamos esperar o Fabrício chegar, ele já tá vindo Eu enxergo ele Ah é? Adiótico Então tem alguém atrás dele, é bom Tudo bem, vamos ver os indicados Daqui a pouquinho Fabrício fala com a gente Os indicados são A estrela Categoria revelação Marcelo Bertoli Les Gil Guto Matos Bruno Passos Lucas Daniel Domitila Onassis Vamos ao meio Vamos ao meio Vem aí Tantinha Vem O Fabrício que dá com o novo livro Vem Tantinho que também é bom Há muito tempo que você usa Chanel Ah, um pouquinho Já deu um tempinho já Mas fala do seu livro antes de... É, o meu livro, né? O Anderson, como bem disse, já é o sétimo livro publicado Então assim, as pessoas não imaginam quanto trabalho no uso dá Escrever um livro só e publicar de forma independente Imagina sete livros ainda para a comunidade LGBT Então assim, é um trabalho que eu venho fazendo há alguns anos Tenho leitores do Brasil e do mundo e assim prêmios e é muito gratificante, né? Você vê que eu tenho muitos leitores e as pessoas se identificam nas histórias Isso não tem amor maior, tá? Senhor, muito obrigado para quem me lê, quem me empresta, quem me compartilha Obrigado mesmo E o grande vencedor na categoria revelação... Olha, o colega escritor Marcelo Bertoni, parabéns, meu querido Olha, o Marcelo recebeu a biografia da nossa grande diva da noite de São Paulo Ah, não veio Oi, amor, ouvi, Davi Oi, falei no primeiro bloco O Marcelo Dá dificuldade mesmo para sair do cara? O Carpinho fica na beira, né? Olha, o menininho mais novo com o mundo E o Marcelo deu a volta Para, a gente sabe como que está a vida Aplausos, gente, para o grande vencedor na categoria Aplausos Aplausos Vandinha, que havia um Anderson Aplausos 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 Eu devo isso a ela E a todos vocês que participaram do livro dela Muito obrigado Aplausos 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 O quanto é difícil abordar esse tema E ele aborda de forma natural Aplausos 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 Vem aqui também Participar da nossa homenagem Ó, que dê Tudo bem? Não, eu falo Prazer, meu nome, Cláudio Vamos ficando mais pro meio, né? Pra gente não criar nenhum tipo de confusão República Qual é o banco, seu? Ele é o oito Olha, gente Vem cá, tá na República também, não? Também? Que bom, gente São os moradores de rua Quem fala primeiro? Boa noite, gente Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui Porque a gente tem que falar exatamente sobre o tema que eu falo no meu canal Eu já vivo com HIV já há cinco anos e meio E resolvi expor minha vida dessa forma Porque todas as situações que eu passei Eu não gostaria que as outras pessoas passassem Uma epidemia que já existe há 38 anos na sociedade Com tantas tecnologias Tanto na prevenção quanto no tratamento Não se pode ter o tabu e o medo que se tem hoje em dia Eu acho muito importante levar essa fala adiante Por isso que eu tô fazendo esse trabalho e não vou parar E meu canal tá voltando O canal Falo Memo no YouTube Quem puder se inscrever lá Ou o Lucas Raniel, underline, no Instagram E quinta-feira tá saindo o vídeo meu com a Ika no Kadosh Ficou muito bom e muito bacana O Lucas Raniel, o Lucas Raniel, o Lucas Raniel, o Lucas Raniel Aplausos 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 É um vivo, vamos aplaudir o programa vivo, volta! Obrigado, gente, obrigado a um abraço na porta. Ai, gente, adoro. Obrigada, viu? Melhor sair, né, Matinha? Obrigado, gente.